O Ademir iniciou a produção de tilápias há três anos na região do reassentamento São Francisco, interior de Cascavel. Aqui são quatro tanques, que juntos somam 14 mil metros quadrados. Os peixes levam oito meses para chegar ao ponto de abate e claro que toda a produção demanda investimentos. O aerador aí gasta bastante e a bomba também, né? Então, principalmente à noite, o peixe ele não tem o oxigênio. Então, você tem que ficar com os aerador todos ligados, né? E mesmo assim ainda jogando água, né? A custo de bomba. Então, é um custo muito alto de energia, principalmente nos últimos três, quatro meses, né? Antes de você abater a tilápia, que você precisa mais de aeração, né? O Ademir instalou o sistema de energia solar há pouco mais de um ano. No total, são 38 aeradores que funcionam nos tanques, que agora consomem a energia gerada pelas placas fotovoltaicas. Antes, ele gastava cerca de 13 mil e 500 reais por mês em energia. Hoje, ele só paga a taxa mínima à companhia, de 45 reais por mês. Juntas, essas 200 placas fotovoltaicas conseguem gerar 9 mil kW de potência por mês. Nesse período de inverno, seu Ademir utiliza apenas 10% desse total. O restante fica armazenado no sistema da Coppel. Essa é uma das principais vantagens, de acordo com o produtor. Isso aí se torna em lucro lá na frente, né? Porque, tipo assim, você estando economizando no custo que você está pagando, na energia do jeito que está caro hoje, automaticamente está gerando em lucro na hora da venda do peixe, né? E sem contar que você está pagando um capital e se você financiar com 5 ou com 10 anos, quando você tiver 100% pago, você tem uma energia 100% para manter a tua cota de produção, que isso se torna 100% em lucro na venda do peixe. Quem também resolveu investir na tecnologia das placas fotovoltaicas foi o seu Hildo. Aqui, as 144 placas garantem a energia para dois aviários e juntos abrigam 33 mil frangos. Os animais levam 45 dias para se desenvolver. O seu Hildo explica que quanto maior o frango, maior é a demanda de energia. Quando eles são novos, gasta, mas não é muito. Mas a partir dos 20 dias por aí, aí é muito consumo. Porque daí, cada dia vai ligando os exaustores, vai ligando mais, vai ligando mais. A conta de luz era de 3 mil reais. Agora, com o sistema, os custos com a energia diminuíram. Agora já percebemos que já houve uma economia boa. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar, desde 2012, o sistema já evitou a emissão de 23 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade. E para além do impacto ambiental, o balanço mostra que o setor da energia solar já trouxe mais de 86 bilhões em novos investimentos no país e gerou quase 480 mil empregos acumulados desde 2012. Essa empresa pretende investir 440 milhões de reais em produção de energia solar. A unidade de Cascavel será a maior da América Latina, com a fabricação de 3 mil módulos solares por dia. Daqui para frente, as perspectivas são de crescimento da utilização da energia solar nas propriedades, sustentabilidade e economia para o setor. A perspectiva é as propriedades rurais estarem alinhadas com os planos de descarbonização que os governos têm se comprometido. Quando a gente junta a parte de sustentabilidade com a parte, o viés comercial, não tem como dar errado, é uma fórmula de sucesso. Então a gente está juntando dois pilares essenciais para qualquer investimento. A gente precisa da sustentabilidade para manter nossos campos férteis e ao mesmo tempo a gente também precisa de um retorno financeiro para manter nosso negócio também fértil. Então a junção, a união dessas duas só tem perspectivas de crescimento e eu vejo o produtor rural, como todos os produtores rurais, chegando na independência energética deles.